No dia 9 de setembro, uma magnífica energia Stargate abriu nos céus, permitindo que um poderoso fluxo de luz angélica fluísse para a atmosfera da Terra. Portanto, recomenda-se que você use este evento de grande energia para se reconectar ao seu coração interno. E ainda mais, recomenda-se que você experimente a consciência de quem e o que você verdadeiramente é. Você é a mesma essência da fonte de energia que habita em seu corpo físico. Você veio à Terra a Eos e você veio de reinos superiores e com grande intenção de ser e a ser a serviço da humanidade e do planeta Terra, sabendo que um dia a Terra seria transformada. Portanto, essa é uma das maiores oportunidades que nós temos em 2020 para desenvolver o seu ser energético, o seu ser de luz, com a incrível habilidade de manter altos níveis de luz em seu corpo. E que sim, que você possa manter essa luz em si mesmo. Olá, olá, olá! Sejam todos muito, muito bem-vindos. E nesse vídeo eu vou falar sobre alguns segredos. E queridos, o que era para ser algo para ajudar a todos nós a passar pela quarentena da melhor forma possível, se transformou em uma das vivências mais significativas da minha vida e da vida de muitas pessoas. E quando iniciou a quarentena, naquele momento de escuridão e sombras, para muitos, na plenitude, na serenidade, em meditação, eu recebi a orientação para criar a vivência online para criadores de mudanças. Então, no final de março, eu lancei essa ideia aqui no canal. E para minha surpresa, muitos de vocês disseram sim, que gostariam de participar. Então, eu iniciei a primeira turma. A primeira vivência de 21 dias. Então, vocês pediram mais e nós continuamos mais uma sequência de 21 dias. Até passarmos para o grande e esperado momento das iniciações espirituais de luz, com o apoio dos Pleiadianos. E isso foi realmente um momento transformador para todos nós. E é por isso que eu venho aqui hoje dizer o quanto eu sou imensamente grata a todos vocês que confiam e que apoiam o nosso trabalho. Porque, gente, eu sou apenas a facilitadora desse caminho entre os dois mundos. O que faz a ponte com o mundo material da terceira dimensão e o mundo espiritual da quarta, da quinta, das sextas dimensões e além. E, queridas, eu quero contar agora mais um segredo dessa experiência incrível para vocês. Nós não paramos por aqui. Vocês continuaram pedindo e pedindo e pedindo. Então, nós organizamos a segunda turma. Fizemos a segunda vivência juntos. E damos, então, saltos realmente quânticos nessas jornadas. E tudo passa a acontecer, gente, de forma fluídica. E eu estou muito feliz porque foi realmente uma experiência além das minhas expectativas. Foi uma experiência muito transformadora e incrivelmente mágica. E eu vou dizer mais ainda. Gente, não tem como descrever o tamanho da minha gratidão. E nem como descrever o que nós passamos juntos. Foi realmente um divisor de águas. A separação do joio e do trigo. E, bem, agora eu vou contar mais um segredo para vocês. Depois de muitos, de muitos e muitos pedidos mesmo, eu vim aqui para dizer para vocês que nós vamos iniciar uma nova turma. E vai ser a terceira vivência online para criadores de mudanças. E por que eu estou fazendo essa proposta para vocês, gente? Porque eu acredito muito que, mais do que nunca, nós precisamos de criadores de mudanças. E nesse momento ainda de transição planetária, onde muitos estão em casa, alguns estão perdidos, sem saber o que fazer, alguns com seus milhares, com seus trilhões de porquê, atrás das suas respostas, não é mesmo? Enquanto alguns também querem apenas aprender mais. E alguns querem realmente ajudar a mudar o mundo. Então é por isso a proposta da vivência dos criadores de mudanças. Porque, gente, hoje nós sentimos que há muito mais nas nossas vidas, não é mesmo? Muito mais do que nós acreditávamos até hoje. E nós não vivemos mais como nós vivemos durante anos, achando que nós éramos obrigados a viver da forma antiga. E descobrimos que a vida pode passar num piscar de olhos, não é mesmo? E perder as coisas mais importantes, ou talvez não encontrar as nossas respostas. E o que viemos fazer aqui. E é por isso que eu acredito que quando nós aprendemos a deixar o controle da mente de lado, quando nós deixamos a tagarelice mental, e nós usamos o nosso tempo de forma saudável, produtiva e diferente, é a melhor solução para todos nós. Uma porque nós vamos estar agregando conhecimento, e outra porque nós vamos estar juntos e nos fortalecer para passar esse momento de grandes mudanças para a ascensão planetária. E mais ainda, nós vamos estar construindo algo para as nossas vidas, para a vida dos nossos amados e para o planeta, colocando a ociosidade de lado e nos conectando com os nossos corações. E autodescobrindo, seguindo o caminho, aprendendo juntos. E agora eu quero te contar mais um pouco sobre o que nós aprendemos com os Criadores de Mudanças. Então, gente, na primeira vivência dos primeiros 21 dias, nós aprendemos técnicas para ativar e potencializar o poder do subconsciente e como fazer ele trabalhar para você. Para você encontrar as suas respostas, descobrir o seu maior talento, para você desempenhar a sua missão no mundo. Isso para quem quer, né, gente? E à medida em que você vai avançando, nós vamos aprendendo sobre a Psicologia da Alma, que vai além do que nós já acessamos até hoje. Então, conforme você vai sentindo e você vai avançando, nós partimos para as iniciações de luz com o apoio dos Pleiadianos, no despertar energético de cura, da comunicação com o Eu Divino. Para ajudar as nossas vidas, os nossos irmãos, na regeneração planetária, no despertar de Gaia. E acessando as energias dimensionais, nós aprendemos a nos comunicar com os nossos irmãos Pleiadianos e a enfrentar esse período de mudança da melhor maneira possível. E além de tudo isso, existem outros elementos surpresas, além dos nossos encontros semanais, né? Ao vivo, que acontecem em uma sala interativa, onde nós podemos compartilhar, onde nós podemos trocar experiências. E muitos elementos surpresas vocês vão descobrir ao longo dessa jornada incrível. E queridos, para nós, os mais despertos, nós já estávamos nos preparando para algo, mas nós não imaginávamos na história das nossas vidas que seria dessa forma, não é mesmo? E eu acredito muito que cada um de nós tem uma missão e uma mensagem para passar por o mundo. E nós vamos começar, então, por aqui, ok? E se você quiser participar dessa nova turma, dessa primeira vivência do módulo reconecte-se e aprenda a ouvir os segredos do seu subconsciente para fazer ele trabalhar para você, as vagas estão abertas, porém, é por pouco tempo. E é como eu já falei, né, gente? Mais do que nunca, eu acredito que nós precisamos, sim, de criadores de mudanças. E essa é uma vivência super didática, interativa, com exercícios práticos, em uma plataforma digital, onde você pode fazer no seu tempo, quando você quiser. Além disso, essa vivência, ela será ministrada por mim, Michelle Vernier, você vai ter acesso à plataforma e também você vai participar dos encontros ao vivo. E para você participar desse encontro ao vivo, é importante que você preencha o formulário que está aqui embaixo na descrição desse vídeo. Então, recapitulando. Para você participar do Criadores de Mudanças, você precisa fazer dois passos. O primeiro é clicar na ferramenta, onde você vai ter acesso a todo o conteúdo, através da plataforma da Udemy. E o segundo passo é você preencher o formulário de participação para as aulas ao vivo, ok? E o nosso primeiro encontro ao vivo vai acontecer no dia 22 de setembro. E se for da sua vontade, você pode começar hoje mesmo, a vivência dos 21 dias. E aí no dia 22, quando nós estivermos juntos, ao vivo, você pode nos contar como é que está sendo a sua experiência. Então, vamos nessa? As vagas são limitadas? Sim, elas são. Então, qualquer dúvida, você pode entrar em contato diretamente comigo, através do WhatsApp que está aparecendo agora, ou na descrição desse vídeo, ok? As aulas, elas contemplam conteúdo interativo, plataforma digital, aulas online. E através da plataforma da Udemy, ela é 100% segura, gente. E essa turma, ela já está quase formada. Então, para que a gente esteja junto, é importante você dar esse próximo passo. E agora tem mais um recado bem importante para quem vai iniciar essa vivência. Dentro da plataforma da Udemy, dentro da ferramenta, existem os recursos adicionais, ok? Então, cada aula que você for fazer tem um recurso adicional, onde você vai encontrar o audiobook e também os vídeos que completam todo esse conhecimento, ok? E é importante você também trazer um caderno e uma caneta para as suas anotações. E para a gente finalizar esse vídeo, eu compartilho com todo o meu amor os depoimentos de quem já participou e de quem continua participando do Criadores de Mudanças. Boa tarde a todos, eu sou a Adriana e hoje eu vou contar a minha experiência com os Criadores de Mudanças. Já tinha um tempinho que eu estava procurando conteúdos sobre desenvolvimento pessoal na internet, já tinha feito alguns cursos, mas sempre me faltou alguma coisa que eu não sei explicar. Foi então que eu achei o curso da Michelle, eu me inscrevi, um pouco descrente, sem muitas expectativas, e fui para a primeira aula. E chegando nessa primeira aula, tinha uns alunos de turmas mais avançadas, e todos eles falando sobre família, amor, todo mundo feliz. Eu achei tudo lindo, adorei, mas fiquei um pouco desconfiada. E conforme as aulas foram acontecendo, conforme os nossos encontros semanais foram acontecendo, eu percebi que eu realmente me senti numa família. Me senti amada, me senti acolhida, estava perto de pessoas que sentiam a mesma coisa que eu, que falavam das mesmas coisas que eu, e isso não tem preço. Foram mudanças, pequenas mudanças que acontecem no nosso dia a dia que não tem como explicar. Só você vivenciando, você vai saber o que acontece com você. Hoje eu sou imensamente grata por fazer parte dessa Grégora, eu sou imensamente grata pela Michele, por ter proporcionado essa experiência para mim. E é só isso que eu tenho a dizer, muita gratidão, é muito amor. E eu quero continuar, porque eu sei que ainda tem muita coisa para mudar. E hoje só o que eu sinto é muito amor, muito amor por todo mundo, muito amor pela Michele e muita gratidão por fazer parte dessa família, por fazer parte dos Criadores de Mudanças. Em relação ao curso Criadores de Mudanças, só tenho a dizer bem e palavras de bem e de amor. Foi um enorme desafio que eu coloquei em mim própria, excedeu todas as expectativas. E sei, sem dúvida alguma, que se você escolher, se você tiver a coragem de escolher iniciar esse curso, vai fazer uma longa viagem dentro de si mesma. Vai ter uma enorme descoberta dentro de si mesma, assim como um enorme conhecimento que vai adquirir através de todas as partilhas que são realizadas nas aulas da Michele Garnier. Só tenho a dizer que existe sempre dentro de nós uma curiosidade em nos conhecermos cada vez mais, cada vez melhor e em termos um desenvolvimento pessoal e espiritual que também nos possa ajudar e irmos mais além e fazermos parte desta nova sociedade, desta nova era e construção de um mundo melhor e de uma humanidade melhor. Eu sou a Lília, faço parte da família Criadores de Mudanças. Quero compartilhar e convidar vocês a sentir o que eu senti e com certeza muito mais, fazendo parte desta família, que foi amparo, acolhimento. Eu pude sentir uma força incrível no meu coração, coragem para viver o que eu realmente sou, viver a minha essência, me libertar de ilusões, ter a certeza de que esse mundo é de infinitas possibilidades e que a gente pode escolher, sem culpa, viver uma vida de abundância, de alegria. E venha você também descobrir nessa família que você não está sozinho, que você pode sim viver uma vida com equilíbrio, com paz e discernimento para enfrentar os desafios e se superar cada vez mais. Gratidão! Olá, eu me chamo Maria Bethânia Canto, sou psicoterapeuta e terapeuta holística e cheguei através do canal S.A. Esporgaia de Michele para os criadores de mudanças. Esse curso maravilhoso que Michele montou tem um conteúdo que nos auxilia a expandir a consciência, sintonizar com pessoas que estão na mesma busca que nós e ter muitos insights. O conteúdo que a história nos dá nos motiva a fazer e a criar mais ainda e colocar em prática o que é mais importante aquilo que a gente deseja de nossa alma. Então, junto, no egrégora amorosa, isso se torna mais forte. E muitas ideias e o apoio que a gente vai tendo nos fortalece mais ainda. Então, se você é uma pessoa que deseja fazer algo por esse mundo, por você, pela sua família, busque os criadores de mudanças que, de alguma forma, você vai ter apoio para fazer aquilo que você deseja. Boa sorte. Olá, tudo bem? Eu sou o Eduardo Roca. Faço parte dessa egrégora maravilhosa que são os criadores de mudanças. E por que de ser um criador de mudança? Principalmente, em minha concepção, criador de mudança, tem que começar a mudança, primeiramente, interiormente. Começando a fazer uma reforma íntima, se autoanalizando. E, realmente, como fazemos dentro de nossa casa, tirando tudo aquilo que nos serve para começar a entrar o que é o de novo, o que é o de verdade, a realidade. E o propósito disso tudo é somente um amor, você reverberar o amor, auxiliar as pessoas do ano de você. Nem que seja um pedacinho da sua atenção, do seu auxílio, do seu carinho, da sua reciprocidade contra o outro, da sua compaixão, que é essa verdadeira compaixão, auxiliando e ajudando as pessoas de alguma forma. Então, o que, gente? Gratidão. Gratidão a Michele. Gratidão a todos que fazem parte desse egrégora. Gratidão. Olá, eu sou a Cida Mello. Eu vim aqui para falar da minha experiência que eu estou tendo com esse aprendizado maravilhoso. Maravilhoso. Porque eu sinto grandes transformações internas. E que essas transformações que eu estou tendo internamente, ela está se refletindo no meu mundo exterior. Eu estou conseguindo manter uma vibração alta diariamente, uma maior sincronicidade, uma maior sincronicidade, um maior entendimento, e também uma consciência de quem eu sou e do que eu sou capaz. Eu quero ser um criador de mudança para poder me transformar em uma pessoa melhor e com uma maior visão de um todo. Eu estou muito disposta a transmitir todo o meu aprendizado através do conhecimento e das boas energias transformadoras para a humanidade e para o nosso planeta Mãe Gaia. Com muito, mas com muito amor. Eu sou um criador de mudança. Gratidão. Então, gente, gostaram? E se você quiser, então, ser um criador de mudanças e participar das vivências, é só clicar no link onde você vai ter acesso ao conteúdo e ainda preencher o formulário para a gente se encontrar no dia 22 de setembro. E provavelmente será às 21 horas. Então, as instruções serão enviadas para o seu e-mail. Gratidão por estar junto com você. Nos vemos ao vivo no dia 22 de setembro na nossa sala exclusiva do nosso grupo fechado para criadores de mudanças. Um beijo no coração e nos vemos, então, em breve. Namastu. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto